Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre o livro Nascida do Fogo, a Floresta Congelada, de Aislinh Fowler. Este livro está na minha programação de leitura de 2023 e eu li em abril. Vamos lá? Não se esqueçam, a cada leitura, uma aventura. Nascida do Fogo, a Floresta Congelada, conta a história de Doze, uma garota órfã que vai para o pavilhão de caça para supostamente aprender a caçar monstros. Porém, Doze guarda um segredo em seu coração. O desejo de vingar a morte de sua família. O mundo em que vive é chamado de Amber e está cheio de monstros de vários tipos. Amber é dividido em sete clãs. Tem o clã das montanhas, o dos rios, o da grama, o da floresta, o dos pântanos, o do deserto e o das cavernas. Tudo muda quando, de repente, o pavilhão de caça é surpreendido por um ataque de monstros. Sua colega, chamada Sete, é sequestrada. Ela, seus colegas 5, 6 e Cão, o guardião do pavilhão, vão atrás de sua colega para tentar salvá-la. Para essa aventura, muitos perigos, segredos e reviravoltas estão reservados. Nascida do Fogo, A Floresta Congelada é o primeiro livro de uma trilogia e é o primeiro livro da autora. O livro 2 foi lançado na Inglaterra em abril deste ano com o título Fênix and the Frost of Paris. E o livro 3, com o título de Starling and the Cavern of Light, tem lançamento programado para o ano que vem. Em língua portuguesa, o livro 2 foi publicado este ano com o título Fênix e o Palácio de Gelo. A capa do livro é muito bonita. Achei a história um pouco fraca. Por vezes parecem prometer algo espetacular e simplesmente fica meio sem graça. Não que não tenha momentos muito interessantes e até intrigantes. A história do que aconteceu com a família de 12 emociona, não há dúvidas. E tem personagens interessantes, tais como Cão e o Pata de Raposa. Este último poderia dar um maior brilho à história, mas ele não permanece. No geral, a história não empolga. A aventura, a meu ver, não é envolvente. Bem, é possível que a capa e a sinopse tenham gerado uma expectativa muito alta em mim. E isso possa ter atrapalhado minha experiência de leitura. Mas, bom, é isso aí pessoal. Fico por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.